Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos conhecer aqui, né, vou falar um pouco mais sobre a boina azul da Xus, beleza? E também eu vou mostrar pra vocês, ó, como é que ela é eficiente e se ela é eficiente na remoção aqui, ó, de riscos causados por estopa, tá? Isso aqui, ó, o dono riscou, enfim, ralou em algum lugar e aí ele, em vez de procurar um profissional, ele decidiu fazer por conta e aí acabou ficando pior do que aqui já tava, tá? Você vê, ó, o carro ele tá com os riscos bem expressivos, tá vendo? De lavagem, etc, mas só que aqui tá horroroso mesmo, beleza? Então bora, fica comigo até o final do vídeo aí que eu vou falar sobre a boina e também eu vou mostrar a eficácia dessa boina na remoção daquilo ali. Se é que vai remover, né? Será? Vamos ver. Então vamos lá, pessoal, vocês estão vendo ali, ó, o risco, né? Ó, um, dois, três, beleza? Deixa eu focar aqui, ó, e aí é o seguinte, tá? Vou mostrar a boina aqui pra vocês. Eu vou usar o F400, né? O F400 não, o F400 da Minzerna, tá aqui, ó, e o V20 da Boins, Fechou? Vou botar meu banchinho aqui. Tô com a minha rotativa aqui de som, que vocês já conhecem, né? E aqui, vamos lá, princípio, tá? Aqui a boina. Essa boina aqui, ela tem uma peculiaridade, uma coisinha legal, que é o seguinte, ela tem esses cortes aqui, ó, ela é traçada, tá vendo? É chamada de boina spider. Qual que é a função, né, desses cortes aqui no meio da boina? Fazer a troca de abrasílios. Como assim? Se você tá trabalhando com um composto que ele tem muito pó, durante o processo aqui, esses pós, ao invés de ficarem se acumulando em cima da boina, eles começam a se alojar aqui nessas entradas. Isso facilita pra que você trabalhe mais tempo com a boina, tá? E você não perca aí, total, o poder de corte. Então, você consegue trabalhar um pouco mais, lógico, você não vai ficar toda a vida trabalhando pra ter que limpar, mas, ó, tá aqui, ó. Tá? O poder de corte dela, ela é uma boina de corte pesado, tá? E aí, vamos lá, quando você compra ela pela primeira vez, não é indicado, tá? Eu não indico pra quem tá começando, porque é uma boina que ela realmente é muito agressiva, beleza? Então, eu não indico pra quem tá começando no ramo, tá? Ô, amor, só um minuto, galera. Amor, dá uma olhadinha aqui na câmera, vê se minha cara não tá muito clara, se o foco tá aqui ainda, porque essa câmera tá doida, olha aí. O foco tá aqui ainda? Tá. Não tá muito claro o meu rosto, não, né? Não. Beleza, continuando aqui. Show! Eu vou usar o F400, porque ele já é um produto excelente pra corte, tá? Mas aí, eu não teria tanta necessidade, eu poderia usar um produto aí menos agressivo, beleza? Mas como isso aqui é um teste, então eu já vou usar já com um coxo também melhor pra poder vocês verem, beleza? E aí já respondemos, rapaz, mas eu não tenho o F400, eu tenho uma massa de polir que você vive falando aí da Nobreká. Funcionaria com ela do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito. Não tem como a gente ver qual é o poder de corte da boina sem usar produto, né? Então, mas funciona do mesmo jeito, fechou? Então, bora lá, olha o resultado dela. Vou espalhar assim, ó. Então, bora lá, olha o resultado dela. Como ela é uma boina que aloja muito produto, tá? Então, é interessante que você dê uma repassada de produto depois, beleza? Só pra garantir que você vai ter produto na peça pra trabalhar, tá? Se você não tá trabalhando aí com a peça seca. Tá? Olha, ele riscou aqui também, ó. Então, galera, ó. Como vocês podem ver, tá? A princípio, removeu todas aquelas marcas que foram riscos causados aí. Já listou? Vou passar o I. Tá? Eu sei que tem muita gente aí que fala, ah, os produtos da misena não mascaram, e tal, e tal, e tal. Mas eu gosto de passar o I. Faz de qualquer forma. Tranquilo? Só pra garantir. Tá aí, ó. Já que vocês conseguiam anteriormente ver o risco daí, não tinha necessidade de chegar próximo. Vocês estão vendo que o risco, todos aqueles riscos, né, de estopa foram eliminados. Mas, logicamente, esses aqui não vão ser eliminados, até porque o colimento não faz milagre, né? Mas tá aí o resultado, tá? Então, boina azul da Shoes School, enfim. Excelente boina. Dá pra você trabalhar. É muito recomendada também, até pra repintura, já exatamente pela sua agressividade. Tá bom? Então, gente, boina da Shoes, muito boa, excelente. Principalmente pra carros muito riscados, eu uso ela, às vezes, em carros muito riscados. Às vezes, eu troco a boina de lã e uso ela, e dá certo, tá? Então, fica aí a dica do dia, né? Digamos assim, o tutorial, não. Enfim, a revelação, né? Pra pessoal que quer saber, que me veio usando essa boina direto, se a boina presta ou não presta. Tá aí o vídeo. Se você estava na dúvida pra poder comprar, não fique, tá? É uma boina que vale muito a pena. Tranquilo? Ali, ó. Ali, ó. Eu fiz com ela. Olha aqui, ó. Olha como ela tá aqui. E olha como tá aqui, com um monte de risco. Tá vendo aí? Ó. Belezinha? Então, forte abraço. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e é nóis. Fui.